Marca, hora pra chegar, mecânico pra você conversar, revisão que dá pra confiar, todos os processos que já dá pra acompanhar, a rede de serviços que sabe o que você... Garagem elétrica trazendo mais uma vez o quadro Fuja da Fria no oferecimento da Pucaranalto Peças e eu tô novamente com o Laerte aqui, que é o nosso chefe de oficina da Pucaranalto Peças, trazendo mais uma super dica de manutenção, uma dica pra cuidar bem do seu carro. Então, Laerte, tudo em paz? Tudo bem, tudo bem. Parabéns por ter recebido o prêmio de destaque aí na premiação classe A da Chevrolet Nacional, parabéns mesmo. A equipe Garagem Elétrica fica feliz em estar vendo os parceiros, está sendo reconhecido, que é importante a gente fazer um bom trabalho, mas mais importante ainda quando isso é reconhecido. Parabéns, Laerte. Muito obrigado. Então, a dica de hoje é o seguinte, esses dias atrás a gente esteve conversando com o Laerte e com o Sérgio e falando da questão da dirigibilidade. Eu falei, olha, eu peguei o carro, fiz alinhamento, balanceamento e o carro continuou passareando. Se vocês buscarem nos vídeos do Garagem, lá vocês vão ver essa explicação muito interessante. E hoje nós vamos falar do início disso tudo, que é o alinhamento e balanceamento. A preocupação com isso, pra o bem cuidar do seu carro, pra manter o seu carro legal, principalmente agora. Tá chegando o final de ano, você vai descer pra praia, vai fazer uma viagem pra outro estado, vai visitar algum parente que mora meio distante. Nada melhor do que manter o seu carro em ordem. Pra quê? Pra não ter dor de cabeça e pra fugir da fria nessa viagem que você vai fazer aí no final de ano, né, Laerte? Com certeza. Laerte, agora vai explicar pra nós aqui a forma de como reconhecer que o carro está precisando do alinhamento e balanceamento, as recomendações. Laerte, os fabricantes normalmente recomendam que seja feito alinhamento e balanceamento a cada 5 ou 10 mil quilômetros, conforme o fabricante, né? Correto. A maioria dos fabricantes, eles recomendam você fazer um balanceamento, rodízio e alinhamento a cada 10 mil quilômetros no máximo. Alguns a cada 5 mil quilômetros. Até 10 mil seria o limite máximo pra você estar fazendo rodízio, alinhamento e balanceamento. Nós temos aqui alguns casos de pneus, nesse caso, é um pneu que está com determinado desgaste, um desgaste aí normal pela quilometragem. Um lado da banda do pneu, ele já comeu um pouco mais do que o outro, certo? Isso aqui significa que o alinhamento não está 100% e também que o veículo não fez o rodízio no momento correto, certo? O porquê de fazer um rodízio, certo? Hoje você faz o rodízio pra você manter o desgaste dos 4 pneus por iguais. Você vai pegar os 2 pneus traseiros, passar pra frente em X e os 2 dianteiros em linha pra trás, certo? Aí você vai manter um desgaste dos pneus por iguais. Esse pneu aqui, por exemplo, se ele tivesse feito um rodízio logo no início, ele não estaria comendo desse lado. Nós temos o outro pneu do outro lado, que ele sofreu um desgaste muito maior na banda externa, certo? Significa também que o alinhamento não está correto. Se tivesse feito corrigido esse alinhamento, esse pneu aqui, pelo diâmetro que está de desgaste, duraria aí pelo menos mais 5 mil quilômetros. No estado que está, já vai ter que ser substituído. Certo. Lerch, tem uma coisa assim, às vezes o pessoal fala assim, ah, faz alinhamento e balanceamento. Queria que você explicasse pra quem é leigo e está nos assistindo agora, a diferença entre os dois procedimentos. O que é um alinhamento e o que é o balanceamento. Correto. O balanceamento, você vai tirar o pneu com as rodas do veículo, colocar numa máquina, certo? E vai fazer o balanceamento do pneu e a roda, zerando ele ali, colocando um peso ou tirando algum peso, para que quando você montar no carro, vamos dizer, você está lá 80, 100 por hora, muitas vezes você percebe que o volante dá uma leve tremida, certo? Essa leve tremida significa que o balanceamento não está correto. O alinhamento já é diferente. Nós temos um carro ali no alinhador, depois a gente vai ver. Você percebe que você está em linha reta com o carro, de repente você percebe que o carro ou puxa para um lado, ou puxa para o outro, ou muitas vezes o volante está um pouco torto e o carro está em linha reta. Então, há necessidade de fazer o alinhamento. Você vai fazer o alinhamento da suspensão, o alinhamento do pneu, em relação à estrutura do carro, para que ele fique corretamente, para que o carro não puxe nem para a direita nem para a esquerda e que o volante fique bem reto ali em relação ao painel do carro. Bom, você vai ver agora uma condição de desgaste natural do pneu. Você viu aquele com problema e aqui você vai ver que está com o alinhamento perfeito, mas existe o desgaste natural, é isso, Erte? Correto. Nós temos esse pneu aqui, que ele já está com um desgaste excessivo, já está no final da vida útil do pneu. Só que a gente vê que ele não tem desgaste em nenhuma das bandas do pneu. A gente vê que ele comeu por igual o pneu inteiro. Então, significa que esse pneu teve um rodízio frequente e também estava com o alinhamento correto do veículo. Então, ele desgastou, está no limite, mas ele está sendo trocado na hora correta. Ou seja, no final da vida do pneu. Não está sendo trocado antecipadamente pelo desgaste aí, por falta de alinhamento ou por falta até de um rodízio. Esse é um pneu novo. Ele vem aí com a medida de 7.8 milímetros a 8 milímetros de nível de segurança do pneu, que seria essa marcação aqui dentro do pneu no interior, certo? O mínimo admissível para você ter uma segurança com o pneu na chuva é 1.6 milímetro. Certo? Também aí salientando bastante que a calibragem de pneu, ela influencia muito para o desgaste do pneu. Então, cada fabricante tem uma calibragem de pneu para cada carro, para cada peso. Então, quando for calibrar os pneus, sempre é necessário olhar o manual do proprietário para ver qual é a calibragem de pneu coincidindo com o peso que o veículo vai estar carregando aí no momento. Você conferiu mais um Fuja da Fria com as dicas de manutenção aqui da Pucarana Autopeças e mais uma vez aqui com o Laerte, que sempre está te orientando a como fazer adequadamente a manutenção do seu carro que você consiga economizar, que dinheiro não dá em árvore. E as dicas da Pucarana Autopeças são para isso, para que você possa economizar e quem sabe no final do ano você junta um dinheiro suficiente para trocar de carro, para pegar um carro melhor e quem sabe esse carro não é um Chevrolet, né Laerte? Com certeza. Tomara que seja sempre um Chevrolet na próxima troca aí. É isso aí. Se for um Chevrolet, o Laerte com certeza está aqui para te atender e continuar dando essas super dicas de manutenção aqui no Fuja da Fria com garagem elétrica. A gente volta agora com o Sérgio trazendo uma promoção de pneus aqui da Pucarana Autopeças que é imperdível. Vale a pena você conferir. Vamos lá falar com o Sérgio. O que você quer? Descubra uma nova Chevrolet. Vem com a gente descobrir. Peça genuína, preço imperdível. Fica tranquilo. Bom, agora que você já recebeu uma super dica do Laerte no Fuja da Fria com relação a alinhamento, balanceamento e falando principalmente da vida útil do pneu do seu carro, quem tem uma novidade boa é o Sérgio, que é o nosso gerente de pós-venda aqui da Pucarana Autopeças. Sérgio, qual a promoção para o pessoal do Garagem Elétrica? Conta para nós aí. Então, pessoal, mais uma notícia boa da Pucarana Autopeças, né? Nós estamos com uma promoção aí para esse mês, até o dia 31, pneus a partir de 4x de R$ 45, com montagem gratuita, mais inspeção da suspensão. Então, está imperdível. Pneu Bridgestone e Firestone aqui na Pucarana Autopeças a partir de 4x de R$ 45, e você ganha a montagem do pneu e mais a inspeção na suspensão do seu carro. Mas não perde tempo não, é até dia 31 de outubro aqui na Pucarana Autopeças, que é a mais antiga concessionária Chevrolet em atividade no estado do Paraná e é a concessionária padrão A para atender a Pucarana e todo o Vale do Ivaí. Lembrando sempre que a Pucarana Autopeças tem 3 endereços, Guarapuava 316, Rio Grande do Sul 02, lá em Vaiporã, e a loja de seminovos na Minas Gerais 990, aqui em Pucarana. O Garagem Elétrica continua agora, ainda aqui, da Pucarana Autopeças, com uma super promoção de seminovos. E eu vou lá falar com o Alessandro. Mais uma vez de volta aqui na Pucarana Autopeças, a mais antiga concessionária Chevrolet em atividade no Paraná, 68 anos de tradição e bons negócios, e concessionária A para a Pucarana e todo o Vale do Ivaí. Eu estou aqui com o Alessandro, que essa semana tem uma super promoção para você que está nos assistindo aqui no Garagem Elétrica. Alessandro, a promoção da Pucarana Autopeças, conta para nós aqui as novidades para essa semana. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvinte. Fábio, a promoção é o Seminovo Cinco Estrelas. São veículos identificados em nossa loja, onde essas condições vão estar imperdíveis para esse veículo. E uma novidade, o cliente que adquiriu um desses veículos, vai ter a transferência desse veículo para o seu nome, sem custo algum, e mais um brinde surpresa, Fábio, isso em decorrer do seu programa. O cliente que assistiu o seu programa, e chegar até a concessionária e falar que viu essas promoções no seu programa, vai ter um brinde surpresa aqui com a gente. Eu vou estragar a surpresa dele, gente. A surpresa é o tanque cheio. Você assistiu no Garagem Elétrica, fala assim, olha, eu vi no Garagem, além da transferência, eu quero o tanque cheio, hein? O Fábio prometeu, o Alessandro estava ali do lado, ele deu uma risadinha, é isso mesmo, eu quero o meu tanque cheio. Pode cobrar. Fala assim, eu vi no Garagem Elétrica, estou levando esse carro. São veículos selecionados, com preço diferenciado, preço abaixo da tabela FIP, e com uma boa avaliação no seu Seminovo. Caso você venha trocar o seu carro aqui, o Alessandro vai estar fazendo uma avaliação no seu carro, pagando um preço justo, um preço bacana, fazendo uma avaliação muito legal, para que você possa levar um carro Seminovo, aqui da Pucaranalto Peças. Além disso, na linha de novos, essa semana continua a promoção de taxa zero, Alessandro? Tudo com taxa zero ainda. Até esse final de semana aí, toda a linha Chevrolet com taxa zero, então vale a pena conferir, viu, Fábio? Legal, e você que está nos assistindo aí, sábado agora à tarde, amanhã no domingo, na nossa reprise, a Pucaranalto Peças vai estar com esses carros diferenciados, com os carros aí do Seminovo 5 estrelas, em exposição no estacionamento do Shopping Centro Norte. Então, se você quiser ver pessoalmente, você está aí, termina de assistir o programa, está bem bacana e vai lá para o Shopping Centro Norte, vai conhecer esses Seminovos diferenciados, com um preço bem legal e com uma super avaliação, com uma avaliação muito bem feita do seu Seminovo, para que você possa estar levando um carro aqui, da Pucaranalto Peças. Carros com garantia de câmbio, motor, com procedência, carros com a tradição de qualidade, a Pucaranalto Peças. Não é à toa que a Pucaranalto Peças tem 68 anos de mercado e que é a concessionária A para a Pucaraná em todo o Vale do Ivaí. Lembrando sempre, a Pucaranalto Peças é parceira do Garagem Elétrica, são três lojas, aqui em Pucaraná, Guarapuava 316, Minas Gerais 990 e em Ivaiporã, Rio Grande do Sul 02. Tem carro em promoção lá em Ivaiporã também, passa por lá, passa na concessionária, né Alessandro? Exatamente. E na Minas Gerais também, tá Fábio? Avelino da Minas Gerais, na outra loja nossa lá, todos os veículos também, super promoção, vale a pena lá conferir também. Legal, isso é importante, você tem aí os três endereços da Pucaranalto Peças para estar conferindo um belo estoque de seminovos, veículos com qualidade, com procedência, com preço abaixo da tabela FIP e uma boa avaliação no seu usado. E lembrando, fala assim, olha, eu vi no Garagem Elétrica, eu quero o tanque cheio do meu carro. A surpresa do Alessandro, eu já estraguei ela. Não, não vamos fazer surpresa não. A surpresa é o tanque cheio aqui do Garagem Elétrica, promoção da Pucaranalto Peças para você que está nos assistindo. Promoção seminovos da Pucaranalto Peças, seminovos cinco estrelas, aqui, em três endereços, como já disse, passa por lá, verifica, vale a pena, preços muito bons e com a surpresa, que é o tanque cheio, que é o brinde da Pucaranalto Peças para você que está nos assistindo aqui no Garagem Elétrica. Lembrando sempre, Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui.